Todo cuidado é pouco na hora de demonstrar. Afinal, esse escorpião, aranha e vespas são todos venenosos. Mas esses animais estão no laboratório de biologia por uma boa razão. Com a análise do veneno desses animais peçonhentos, a equipe do projeto Inovatoxin se dedica a entender o mecanismo de ação de quatro doenças do sistema nervoso. Epilepsia, dor, esclerose múltipla e Parkinson. Então a ideia agora é avançar com esses componentes, buscando que a gente descreva melhor como é que esses componentes atuam para que eles possam ser usados ou como ferramentas no entendimento dos processos inerentes a essas enfermidades ou também no tratamento dessas enfermidades. O projeto Inovatoxin existe desde 2011. Isso significa Inovação com Peçonhas de Animais da Biodiversidade da região centro-oeste. Ele integra a Rede Centro-Oeste de pós-graduação, pesquisa e inovação. O financiamento da Rede Pro Centro-Oeste, que é esse edital que nós participamos e que ganhamos, foi muito importante para o desenvolvimento do nosso grupo de pesquisa. Os projetos em rede são muito importantes porque eles conseguem agrupar vários pesquisadores com expertise diferentes, em áreas diferentes, trabalhando junto, num único objetivo. E isso faz com que o crescimento seja muito mais rápido. Nesse projeto participam pesquisadores das Universidades de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Eles escreveram 16 artigos científicos e já depositaram três patentes. Uma delas foi extraída no próprio laboratório da UNB. Então é um peptídeo, um composto que foi isolado de vespa e que ele diminui as respostas convulsivantes ou diminui a convulsão. Então ele tem o potencial para ser utilizado na epilepsia. Essa segunda edição em que a gente está trabalhando com esses componentes já mais seletivos, a expectativa é que a gente consiga pelo menos mais outras quatro patentes.